Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Estamos iniciando um novo ano com um novo tema, com um tema que vai ser apresentado ao nosso convidado de hoje, que eu vou dizer logo, logo para vocês quem é. Estamos iniciando um novo ano, estamos iniciando uma nova etapa de Consumidor em Pauta e que são tão importantes os temas que nós vamos tratar exatamente deles aqui no programa. Estamos iniciando um novo ano e o Consumidor em Pauta começa, a partir de hoje, a exibir uma série de programas temáticos e abrimos a série com o direito do consumidor. E quem está aqui comigo não podia ser outro, não é? Podia ser, no máximo, um parceiro dele aqui nesse programa. Mas tenho aqui o doutor Santini. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado Filho. Iniciando uma nova tarefa, num ano novo aí, a partir de 2023, vamos ver qual é a nossa expectativa aí, qual é os nossos direitos e como nós temos que agir frente a alguns fornecedores que não respeitam. E como tem com o comerciante que não respeitam, né, doutor Santini? Lamentavelmente tem, né? É, a gente, o Bonato e nós, afiramos, tem alguns fornecedores que parecem que não gostam de consumidor, né? Mas, de qualquer forma, faz parte. Não vão durar muito no mercado, né? A gente já sabe. Mas, de qualquer forma... Justiça neles, né? É, justiça neles. Procon neles. É, procon neles. Doutor Santini nos manda aqui um tema que ele vai tratar exatamente agora. O nosso tema é dicas importantes que o consumidor deve conhecer. E daí, doutor Santini? É período de férias, né? Primeira dica, nada poderia ser mais importante do que... Eu, consumidor ou consumidora, posso suspender algum tipo de serviço uma vez por ano? Pode. Por exemplo, TV a cabo, água, luz. Todos esses serviços tu pode suspender uma vez por ano. Qual é o motivo? Férias, desemprego ou viagem. É só solicitar a lei garante que tu pode suspender ou até transferir. Por exemplo, TV a cabo. Eu posso transferir do meu endereço A para o endereço B. Então, esse é um direito, uma dica importante. Uma outra situação hoje já não é muito comum, porque a maioria dos usuários de telefonia móvel, principalmente, adquire pacote que tem ligações de fixo para móvel, móvel para fixo, móvel para móvel, ilimitado por um valor fixo mensal. Mas, por exemplo, era muito comum as ligações caírem. E aí, não sei se era malandragem de algumas operadoras ou não, a ligação caía. Tu está falando, caiu. Aí o consumidor tinha que fazer uma nova chamada. E muitas vezes era cobrada a nova chamada. A Anatel tem uma normativa nesse sentido, que é o artigo 39 do regulamento Anatel, que diz o seguinte, chamadas interrompidas, caídas, etc., se feita até dois minutos subsequentes, a queda dessa chamada, não pode cobrar. É uma cobrança única. Isso é importante. Doutor Santini, mais ou menos são esses os direitos básicos do consumidor? São ou não? Não, o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que a gente considera uma das leis, talvez, mais avançadas e completas, não só do Brasil, mas como do mundo, ela garante proteção à segurança, ao tratamento com dignidade e boa fé, risco quanto à qualidade do produto, quanto à segurança desse produto. Quer dizer, qualquer produto que tenha defeito ou vício de qualidade, o consumidor tem todo o direito de reclamar. O direito à informação tem que ter uma informação completa. Hoje, por exemplo, tem pessoas que têm restrição a algum tipo de alimento. Isso tem que ser destacado no rótulo com uma letra diferenciada. a composição do produto, o preço, é uma outra informação importante, a data de fabricação e a data de validade. principalmente, produtos em oferta, eu digo aqui porque é importante, produtos com uma oferta significativa em fim de semana ou determinado dia da semana, observa a data de validade, porque muitas vezes eles colocam produtos em oferta já com data vencida, ou a vencer dois, três dias após. Então, isso é importante. São direitos básicos do consumidor que o código garante de uma forma inflexível. São direitos, eu tenho obrigações também, mas são direitos. Por exemplo, eu vou num submercado, tem um produto que tem dois preços, qual é que eu devo pagar? A lei é muito clara, paga produtos iguais, idênticos, com preço diferenciado. É o menor preço que vale. Então, são esse tipo de coisa. Serviços promocionais. Isso é muito comum. Pacotes ou serviços promocionais para novos clientes. Eu que sou, vamos pegar assim, eu contratei lá um serviço de internet. Tá bom. Eu sou há 20 anos consumidor do mesmo serviço de internet com a mesma operadora. E aí eles lançam o mesmo pacote com preço menor. Eu tenho direito de baixar o meu valor? Claro que tem. Uma vez nós defendemos um desembargador, que o cara não queria fazer a mediação, nos pediu. Ele era há 15 anos cliente da NET. E aí a NET lançou o mesmo pacote com um preço bem menor do que ele pagava. Não teve dúvida, nós fizemos a mediação, ponderamos e imediatamente a NET baixou a fatura dele. Então, essas coisas são fundamentais e o consumidor tem que conhecer. A gente não conhece tudo, a gente aprende com tudo e com todos. Quando a gente tem dúvida, ou pergunta no consumidor em pauta, ou pergunta para um amigo seu, ou fala com o gerente da loja. Quando a loja é bem intencionada e os funcionários têm autonomia para decidir junto ao consumidor e foram preparados para isto, a coisa é pacificada. Não tem conflito. O cara resolve. Não é aquele princípio que o consumidor tem tudo, tem todo o direito. Não. Nós temos direitos e deveres. Isso é importante dizer. Mas é importante que também o dono do negócio prepara a ponta, que são os vendedores. Porque o vendedor que não tem autonomia, ele diz, não, isso não é comigo. Não, para um pouquinho. Tu é o preposto do dono da loja. Então, você tem que, se tu não decide, tu me leva ao gerente, ao dono da loja para a gente construir uma solução. Sempre ter uma postura proativa. É por isso, doutor Santini, talvez por isso, que os gerentes também devem ter o Código de Defesa do Consumidor sempre ao alcance da mão ali. Quer ver um outro dado que a gente pode ser, aliás, pode não, é o uso e o costume. Pagamento 10% no serviço que tu vai num restaurante. É obrigatório? Não. Não é obrigatório. Aqui não é obrigatório. Agora, se tu foi bem atendido, bem atendido, etc., já é uma prática de uso e costume. A gente não questiona. Mas se tu quiser excluir os 10%, é teu critério. Aí eu chego assim, consumação mínima. Vou numa casa, tem que ir lá, recebe lá um... Tique. É, uma entrada lá, consumação mínima. Ilegal. Como? E se eu não bebo nenhuma bebida alcoólica? É verdade. E aí eu não tenho que consumir 100 reais. 100 reais, no mínimo. Não, é ilegal. Ele pode cobrar entrada, ele pode cobrar com ver artístico, desde que seja exposto ali, que o cara está entrando, já sabe. Então, isso é legal. Agora, eu perdi a comanda. Não, o senhor vai ter que pagar o valor da comanda. Não. Ele está se aproveitando da fraqueza e da desvantagem do consumidor e impondo uma norma abusiva. Então, ele não pode. Ele pode dizer, olha, tem que confiar no consumidor. O senhor perdeu a comanda. O senhor me relata aqui quanto é que o senhor consumiu, nós vamos calcular, o senhor vai pagar exatamente o que consumiu. Aí tem que ser uma coisa, uma relação de confiança entre a pessoa, entre o cliente e o fornecedor. Eu chego a dizer o seguinte, o mundo, Machado, a gente extrapolando um pouquinho, está muito difícil, muito difícil. Não é o Brasil só. O mundo, esse mundo que é formado por organizações e pessoas, mas as pessoas são as mais importantes, o ser humano é muito complexo. Eu digo o seguinte, se todo ser humano tratasse com dignidade, bom senso e respeito, não precisava de normas legais, porque jamais eu faria uma proposta indecorosa para outro, seja pessoa física ou jurídica, que não gostaria que fizesse para mim. Então, se a gente pensasse um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho mais assim proativamente, pensar e agir coletivamente, tratar com dignidade, com respeito e boa fé, ponto. Não tem. E quando tem um conflito, não precisa sair aí denunciando no PROCON. Primeira regra, quando tem um conflito, vai lá, procura outra ponte, olha, estou aqui com um problema, vim aqui para construir uma solução, ponto. É assim que se convive. A gente, com o vizinho, a gente nunca briga com o vizinho. É verdade. Quando o vizinho é indesejável e insuportável, o máximo que a gente fica é em silêncio. Claro. Bom dia, boa tarde, ponto. E assim é a prática da relação de consumo. Quer dizer, construir uma solução é bom para o fornecedor e bom para quem compra. Doutor Santini, vamos fazer assim uma coisa bem, bem, bem objetiva, bem clara mesmo. Esse negócio de colocar ali, se perdeu a comanda, paga tanto? Isso não existe. Não, não existe, é legal, é legal, porque ele está colocando o consumidor numa desvantagem, numa situação constrangedora. Ele está se aproveitando porque a parte vulnerável, mais fraca, sempre é o consumidor. Isso o código já estabelece assim. E ele não pode, então o bom senso é que estabelece. Não, o senhor então relata, o senhor perdeu a comanda, vou confiar no senhor, o senhor relata o que o senhor consumiu, nós vamos cobrar somente o que o senhor consumiu, ponto. Agora, não, o senhor vai ter que pagar 300 reais, 200 reais. Eu quero consumir os 50? Não, não pode. Aí o consumidor passa a ser o... Explorado. Explorado, claro. Exatamente. Que coisa impressionante. E aí sim, aí tem que, além de não pagar, ele pode chamar a polícia, pode chamar a polícia, a polícia vai fazer o papel de mediação. E ele vai denunciar essa casa, esse estabelecimento, exatamente no PROCON, enfim, porque é uma prática abusiva até na delegacia do consumidor. Uma vez eu perdi a chave do carro dentro de um shopping center. Aí fui lá, procurei, procurei, não achei, digo, bom, vou refazer todos os passos que eu fiz aqui dentro do shopping. Fui, 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 fui. Não, ali eu olhei a vitrine. Aí parei para olhar a vitrine. Aí quando olhei a chave, estava no chão. É assim que se faz, não. Em países que são mais evoluídos e mais respeitosos que o nosso, eles fazem exatamente isso. Tu perde uma carteira, ninguém toca na carteira. Recolhe e já tem o lugar certo para a pessoa que foi perder o documento. E aí coloco à disposição. Normalmente o cara acha. Eu tive um episódio que eu perdi a carteira dentro de um táxi no Rio de Janeiro. E aí, e o cara que pagou o táxi, era um empresário, eu fui para resolver um problema junto a um órgão público. O cara não pegou o recibo do táxi, errou. E não é que o taxista voltou no lugar do hotel, que nós estávamos no Hotel Glória, e nos encontrou e deu a carteira com dinheiro dentro, que tinha 300, 400 reais. O que é que eu fiz no mínimo? Paguei outra corrida de táxi para o cara. E aí a gente tem assim, ah, mas carioca é malandro. Não, alguns são malandros. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. É só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou iniciando hoje uma série de programas que vão esclarecer bem a todos vocês sobre os assuntos que cada um trata aqui no programa. Doutor Santini, por exemplo, nos trata sempre aqui do Consumidor em Pauta. Desde o primeiro programa que nós fizemos aqui, tinha um monte de gente na bancada, né, doutor, tinha uns quatro ou cinco lá, não me lembro quantos, e nós fizemos um programa que ficou tão bom que foi levado ao ar. Mas isso é importante para a gente fazer os programas. E hoje que nós estamos iniciando o ano, vamos iniciar da melhor maneira possível. Doutor Santini, em relação aos serviços públicos, tem alguma dica que o senhor queira destacar aqui ou não? Não, a maioria dos serviços públicos, quando não é explorado pelo Estado, município, União, ele é explorado através de concessão, né. Mas aí tem a obrigação de atender e a maioria deles se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, né. E aí, no caso, por exemplo, que é recorrente, serviço público mal prestado. Quantas vezes nós recebemos aqui de consumidores, de assim, o que eu faço quando o PROCON nos atende mal? É um caso, né. E nós sempre usamos da mesma coisa. Serviço público. E aí, eu sou servidor público do Ministério da Justiça, desde 1990, eu venho dizendo que serviço público não precisa fazer enquete. A maioria deixa a desejar. Nós, contribuintes, é que pagamos toda a despesa do serviço público, inclusive do servidor. E somos mal atendidos. Então, o que nós temos que fazer? Seja o PROCON qualquer coisa. Quando o órgão é municipal e estadual atende mal, denuncia no Ministério Público estadual. Quando o órgão é federal, denuncia, primeiro, o próprio órgão, né, reclamando e deixando sugestão. Eu acho que é muito mais deixando sugestões. Mas o órgão federal tem que denunciar no Ministério Público federal. Então, é comum, muitas vezes, e eu vou dizer mais, tem algumas ilhas de excelência de serviço público que funciona bem e a gente deve ressaltar. Eu sou um dos poucos que dou elogio para servidor, mas sou muito crítico. E a tendência com a pandemia, vou dizer mais, e isto é comum, a tendência, o serviço piorou muito, porque hoje tu não fala mais com as pessoas. É tudo online. E quem não domina a tecnologia? E quem precisa de um telefone e do outro lado não atende? Como é que fica? E nós pagamos. Então, tem que fazer encaminhar algum e-mail, alguma mensagem para o dirigente do órgão. E hoje, a maioria do gestor público, ele faz de conta. A maioria faz de conta. Não são gestores públicos completos e efetivos. Então, o pessoal finge que trabalha, ele finge que manda e assim continua. A tendência é nós piorar o serviço público. Doutor Santini, o assunto que eu vou lhe propor agora aqui, também não sei se é de serviço público ou não, é a questão da venda casada, doutor Santini. Eu gostaria que o senhor nos falasse e explicasse para o telespectador o que é a venda casada. A venda casada, como diz, é vender um produto ou serviço e incluir um segundo. Por exemplo, banco. Aí eu estou mal financeiramente, vou lá fazer um empréstimo. Aí o gerente quer embutir um seguro. É crime, tem que denunciar na delegacia do consumidor. Pode denunciar também no PROCON, mas é crime na relação de consumo. E aí aplica-se uma lei lá, a Lei 8.137, de 1990. Crime na relação de consumo, chama-se venda casada. Vender, por exemplo, agora mesmo, um plano de serviço em telefonia. E aí embutir no contrato outras coisas. Vender, por exemplo, sem consentimento do consumidor, garantia estendida. Eu tenho um cartão de crédito, vou vender seguro contra perda e furto do meu cartão de crédito, sem o consentimento. Venda casada, denuncia. Tem que devolver em dobro o valor pago. Então, isso aí não pode, a não ser que o consumidor consente e autorize. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Santini, exatamente sobre esse negócio. Vamos supor que a pessoa vai fazer um empréstimo no banco. E o banco exige um seguro sobre o quê? O banco pode exigir o seguro, mas não precisa ser da companhia que ele manda. Não, ele não pode exigir. Se está vinculado, ele diz assim, eu libero o teu empréstimo e a pessoa está fragilizada, a saúde financeira está fragilizada, ele vai dizer assim, não, bota aí o seguro. Essa oferta é venda casada. E o cara, muitas vezes, o consumidor concorda porque ele precisa. E talvez só tenha aquele banco. Mas ele pode deixar claro na hora de assinar o contrato, observar lá. Não aceito a condição da venda do plano de seguro. Não aceito. E aí ele tem que denunciar onde? Banco é banco central. Qualquer instituição financeira que exige isso, banco central. Por isso que eu digo que é extremamente importante que vocês fiquem bem ligados nesse programa, porque nós, a partir de, durante todo esse ano, durante, aliás, os dois primeiros meses do ano, nós vamos tratar exclusivamente daquilo que são os nossos direitos. Está bem? Doutor Santini, agora eu quero saber o seguinte, vem um assunto aqui que é realmente complicado. A pessoa, normalmente, compra um imóvel na planta. Está vendendo ali, o cara vai lá e compra o imóvel. Aí eles não entregam na data prevista. O que acontece, doutor Santini? Bom, e essa prática é o seguinte, o consumidor vai lá, tem o lançamento do imóvel, achou lá, escolheu o apartamento, vendeu, assinou um contrato. A incorporadora que está lançando o imóvel, ele estabelece o prazo de entrega. E ainda é legal ter uma cláusula que tem mais seis meses, depois do prazo prometido, para qualquer situação incontrolável, de tempo, etc., ou greve geral. Então, passou os dois prazos. E a incorporadora não entregou, quer dizer, já venceu o primeiro prazo, mais o segundo, que é seis meses. E aí, a partir daí, o que o consumidor tem direito? Tudo. Ele pode entrar com um pedido de aluguel, um valor do mercado do imóvel, digamos, o imóvel pronto, valeria R$ 10 mil de aluguel, ele vai ganhar por mês R$ 10 mil. Enquanto ele ficar pronto. Isso. Isso administrativamente. Então, ele procura a incorporadora. Bom, digamos lá no fechamento do negócio, o cara diz assim, tem uma taxa aí chamada SAT. O que é a SAT? Serviços de Assistência Técnica Imobiliária. É legal ou ilegal? É quando tem um consultor na venda e dá informação técnica sobre o imóvel. E eles querem embutir lá no contrato uma taxa de SAT, que é Serviços de Assistência Técnica Imobiliária. Não é ilegal cobrar, mas você não é obrigado a pagar. Então, o cara pode dizer, não, eu quero pagar. Agora, eu não quero pagar, não pago. Então, isso aí. Agora, lá voltando, entregou atrasado, aí ele tem que pagar o aluguel correspondente aos meses. Digamos que o valor do imóvel vale R$ 10 mil por mês. É R$ 10 mil vezes tantos meses de atraso que ocorreu. E se ele quiser entrar com dano moral, porque ele frustrou uma expectativa, digamos que ele tem um imóvel e vendeu o imóvel, e ficou sem o imóvel e não tem um novo, ele pode exigir, através de uma ação no Poder Judiciário, dano moral e ganho. Que coisa séria. Doutor Santini, vou lhe apresentar um outro problema aqui também. Aliás, esse programa é só de perguntas e respostas. E as respostas são sempre dadas aqui pelos advogados, pelos professores, pelos parceiros do programa. Eu quero falar agora da questão da publicidade, doutor Santini. Quando pode ser considerada publicidade enganosa e abusiva? Sempre é uma publicidade enganosa quando a oferta não é cumprida pelo fornecedor. Digamos assim, eu tenho lá um determinado produto, fiz propaganda, vou comprar o produto, o produto é diferente, ou não condiz com a propaganda. Ponto. Abusiva, quando ela fere, por exemplo, uma publicidade voltada para criança, não pode ter conteúdo de adulto. Vem a prejudicar aí, ou antecipar algumas informações impróprias e abusivas. E aí é considerada crime. Então, essas duas situações, a gente não deve aceitar. Tem dúvida? Pergunta no Consumidor em Pauta. Tá certo. Mas o doutor Santini é um grande, faz uma grande publicidade aqui do nosso programa. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa, desejando ao senhor, à dona Creuza, a toda a família, um feliz ano novo. desejando a todos que tenham o melhor de tudo em todos os dias do ano. Amanhã eu estaria de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. E até lá. E aí E aí Tchau, tchau.